A Bahia continuou a 0 a 0 na informação travotida É, não sei se eu tô enganado, mas tem um lance pra aquela time ter a bola de chance de gol, né? É, essa informação é uma chance clara aí Duas, duas, o Neymar ficou na frente do Pitor Bahia, uma bola também Duas aí e uma pro time do Zidane, que era a bola na grado É, tá lá dentro do time do Ronaldo, o Zidane, o Neymar, o Espieta, deixou passar pra Gabo, o Chantou A mesma força do Zidane, ele tentou, bateu no Zidane Para contra o gol, pelo time dos amigos do Zidane Para Zidane, dispara, mais velocidade, o Nakata passou, pediu pela direita, a bola foi jogada na frente, ele chegou livre O Nakata bateu, o Nakata bateu, o Nakata bateu, o Nakata bateu O Nakata bateu, o Nakata bateu, o Nakata bateu O Nakata bateu, o Nakata bateu, o Nakata bateu O Nakata bateu, o Nakata bateu, o Nakata bateu